O cara já é a Jayan, o cara já é um Miro. Vamos entrar no negócio! O cara pica isso. What the fuck? I don't know. I just ubered all over again. Caralho, mostra o Sperm assim, mano. Espera, eu não moquei ele. É uma vez! Eu vou botar o botar. Eu vou botar o botar. Eu vou botar o botar. E aí, isso não 3-0 Que chat aí Sim, tá ligado Nem precisa voltar pro lobby, né Ué, aqui eu tô esperando o momento Ah não, é que eu não dei o rematch Ah tá Às vezes esse jogo Tá ligado Niche Não, 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 não اطificando A 경 moral O que é isso? Eu nunca vi que aí eu não conseguia cancelar aquele pistol lá. Ah, tem uma barra para isso. Você tem uma barra para isso. Vamos entrar no negócio. Vamos entrar no negócio. Você tem uma barra para isso. 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 Essa foi a barra. Ah tá. Vamos começar o stream. Vamos começar. Vamos. Vamos. Ok. Ok. O que é isso? 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 O que é isso?